Senhoras e senhores, venho tratar de um tema referente à economia do Estado do Rio de Janeiro, mas às suas consequências. Nós vivemos uma grande crise econômica no Rio de Janeiro. Isso nos unifica, sabemos disso. Onde nós começamos a nos diferenciar é na hora de saber a razão da crise. A razão da crise. O governo, de forma cômoda, deputado Valdeck, diz que a razão da crise é pela baixa do valor do barril de petróleo. Isso aconteceu, mas o valor que o governo perde não chega a qualquer possibilidade de servir como justificativa para o caos absoluto que se encontra no Estado do Rio de Janeiro. De não pagar aposentado, de ameaçar, demitir funcionário público em estado probatório, de falar que vai parcelar salário. Isso é uma vergonha. Um governo que chega a esse ponto tem que abrir completamente as suas contas e dizer o que está pagando e o que não está pagando. Mas é um governo descuidado. Esse governo é um governo descuidado. Até porque é um desgoverno. Ninguém sabe quem governa. A Assembleia Legislativa, a sua base, é completamente difusa. Ninguém consegue defender o governo. O líder fica mais perdido aqui do que qualquer coisa. É um horror esse governo. É um governo do PMDB. Tem nome. É o mesmo governo do PMDB do senhor Eduardo Paes, nesse caos também que se encontra no município. É o mesmo PMDB do governo golpista que fera a democracia do senhor Michel Temer. Tem que dar nome, deputado. Tem que dizer quem é o governo do PMDB que está falindo o Rio de Janeiro e dando um golpe na democracia no governo federal. Mas hoje, na coluna do Jornal Extra, da Berenice, que é uma coluna importante para que a gente possa entender o que está acontecendo na política do Rio de Janeiro, contagem regressiva. Uma matéria que certamente foi alguém do governo que passou como uma coisa boa. Olha como é um governo, no mínimo, tolo. O secretário ambiente, deputado aqui da casa, André Correia, entregou o diretor de operações Jaguar Land Rover. E aí tem um nome, não vou citar aqui. As licenças ambientais da montadora britânica sediada em Itatiaia. Agora só falta a entrega da licença de operação. A última etapa que deve acontecer já 14 de julho, para a tão esperada inauguração da fábrica. Na velha estratégia de trazer grandes montadoras, grandes empresas, com um determinado modelo de desenvolvimento. Com muito pouca preocupação ambiental e muito pouca preocupação econômica. Não discute esse modelo como se fosse um modelo único. Mas pasmem, vem agora a principal informação, deputado Sérgio Noel, deputado Valdeck. Quando estiver funcionando, em plena capacidade, quando estiver funcionando, em plena capacidade, a empresa vai entregar cerca de 400 pessoas. Vai empregar 400 pessoas na Land Rover. Pois bem, podemos entender o governo que passou essa nota, que é uma boa notícia. Mas aí vem a página 2, que é o nosso papel, como parlamentar. A mesma empresa, Land Rover, para se estabelecer em Itatiaia, para gerar esses 400 empregos, ganhou do Estado o terreno. O terreno foi doado. Não pagou um único centavo para se estabelecer ali. Land Rover não é um carro popular, né? Não pagou nenhum centavo. E mais, sabe quanto ganhou de incentivo, de isenção fiscal, neste mesmo Estado, que não paga salário de aposentado, que atrasa, que está dizendo que vai parcelar salário de servidor? 693 milhões de isenção fiscal. A mesma Land Rover deixou de pagar para 400 empregos anunciados pelo próprio governo. Não sou eu que estou dizendo. Senhores, eu fiz a conta. 400 vagas de emprego. Valor por vaga. 1 milhão e 734 milhões. Cada emprego da Land Rover ofereceu, custou, aos cofres públicos, 1 milhão e 734 milhões. É o emprego mais caro da galáxia. É inacreditável. Me digam em que lugar do mundo uma empresa privada para gerar um emprego custa aos cofres públicos 1 milhão e 700 milhões. De um Estado falido, senhores. De um Estado que não paga os seus funcionários. de um Estado que tem a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Né? A Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Hoje, no mesmo dia, no mesmo dia que a gente lê essa matéria, dizendo que são 400 empregos para esta isenção fiscal, a UERJ hoje, não sei se sabem disso, 500 funcionários terceirizados da UERJ foram chamados pela empresa construir e foram demitidos. Foram demitidos. Estão com seis meses de salário atrasados. E estão dizendo, não há repasse. Pior, a empresa informou que para receber os sete meses de salário atrasados e a segunda parção do 13º, que entrem na Justiça. Que entrem na Justiça. Disse hoje, para os funcionários terceirizados da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma das mais importantes universidades do país. Ora, frase do secretário de Fazenda, estamos concentrando esforços. Olha, sinceramente, é melhor calar a boca. É melhor calar a boca. Primeiro que responder no gerúndio já irrita. Quem está concentrando esforço, secretário, é o funcionário demitido que precisa sobreviver sem salário. Não, senhor, não. O senhor não tem que concentrar esforço, só tem que pagar. Ou então, perde demissão. Paga. Corta a isenção de uma empresa que está dando de emprego, arrecada e paga a quem tem que pagar. Por que que a Land Rover tem que ganhar para cada emprego que ofereceu? Um milhão e setecentos milhões. Eu quero que alguém do governo suba a esse microfone para defender o governo. Mas que tenha uma coragem, a dignidade de vir para cá. Defendam essa política. Subam aqui. Me digam por quê. Por que não vem me dizer que não está pagando salário, que é o extra nessa situação, porque o petróleo está em crise. É mentira. É mentira. É porque o PMDB faliu o Rio de Janeiro. Porque o PMDB não tem um pingo de competência administrativa. Não tem responsabilidade com o que é público. É essa a questão central. Olhem o que está aqui. Pior. Gente, deputados, pelo amor de Deus, a dívida do Estado, a dívida do Estado já está em 96 bi. O orçamento é de 75. A gente deve mais do que é o que arrecada, deputado. Foram inúmeros empréstimos sem que sequer a Assembleia Legislativa que votou soubesse qual era a política de juros. Foram cheques em brancos. Empréstimos em dólar. Pelo menos três empréstimos em dólar. Tudo contraído no valor, no momento do valor alto do barril de petróleo. Hoje, se o Estado está endividado, se o Estado não consegue pagar suas contas, não consegue pagar seus aposentados, não é por causa do petróleo, é por causa do PMDB, que não tem um pingo de competência diante desse Estado, não tem um pingo de responsabilidade. E se ausenta do debate. E se ausenta do debate. Venham para cá dizer. Eu quero que justifiquem o porquê que a Land Rover, que hoje os senhores botaram no jornal a comemoração por 400 empregos, esqueceram de dizer quanto custou cada emprego aos cofres públicos. Mas cabe aos deputados dessa casa dizer. E é o que eu estou fazendo. Cada emprego desse custa isso. Pior. É por isso que tem tanta luta. E ainda bem que tem. É por isso que tem greve, é por isso que tem imobilização, é por isso que essa casa está sempre cheia. Porque as pessoas não vão aceitar que as suas vidas sejam subordinadas a esse tipo de governo, a esse tipo de gestão, a essa tipo de postura política. Não vão aceitar. É inaceitável, presidente, deputado, Valdeck, esta condução política do PMDB. Tem tamanho de desrespeito com os servidores e com o cidadão do Rio de Janeiro. Nesse momento, o secretário de Educação, Wagner Victor, se reuniu, foi ontem essa reunião, com o sindicato dos professores. Foi simpático, como sempre, mas retrocedeu na negociação. Já havia garantia e já tinha projeto de lei nessa casa. Já havia garantia das 30 horas para funcionários. Ele está dizendo que agora só vota isso depois que acabar a greve. Não era este o acordo. Isso não vai ajudar na negociação. É irresponsabilidade do secretário de Educação retroceder em algo que já estava acordado. Se ele acha que com isso vai melhorar a negociação, vai piorar, vai radicalizar. Esse governo não tem credibilidade. Ele não poderia retroceder. Cadê um terço de planejamento que nunca foi dado aos professores? Cadê o enquadramento desses professores? Diversas promessas que são lei. Que são lei. O que os professores hoje estão lutando e estão exigindo nas suas pautas é o que já é lei e que o governo não cumpre. O Estado está em greve. Tem mais de 70 escolas ocupadas. A secretaria está ocupada. E a postura do governo é retroceder na negociação achando que com esse tipo de chantagem vai melhorar? Senhores, o Rio está de luto, mas o Rio tem luta. E eu não tenho a menor dúvida de que o PMDB será derrotado. Agora ou mais tarde um pouco. Obrigado. 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 Obrigado.